13º dia e vamos lá para o desafio de hoje porque eu já não tô boa conversa mentira amigo tô sim vida vamos lá converse com seu cônjuge e estabeleça regras saudáveis de conflito se o seu cônjuge não estiver pronto para isso então escreva os seus limites pessoais para a briga decida colocá-los em prática quando os próximos desentendimentos ocorrer então que você vai fazer o que que é isso aqui ó é regras saudáveis um conflito né quando a gente for brigar aqui a gente vai fazer aí eu saio para cá você sai para cá a gente para a gente respira depois a gente volta conversar porque quando a gente tá brigando se você boom tá brigando e você começa a brigar muito vira coisa muito pior porque aí os dois vão se esquentar vai sair falando coisas que não tem que falar coisa que nem quer falar e a gente sabe que depois que a gente ouve a gente guarda então para gente não correr esse risco bora lá em hora que tiver brigando cada um vai para o seu lado e ponto final tchau eu já vou embora beijo fui até amanhã se você ainda não conhece consertando a vida entra fica à vontade que a casa é nossa esse é o nosso canal o meu seu o nosso cruj 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 tchau se inscreve se inscreva compartilha o vídeo com aquela sua amiga que não tá muito bem no casamento comenta aqui embaixo que você tá achando e vem e vem e vem que é sucesso